Uma história de cuidado e paixão. O vinho é algo muito importante, é enraizado. É a nossa bagagem cultural, nosso orgulho. O TV Repórter desta semana está no Vale dos Vinhedos, região que concentra 33 vinícolas e é considerada uma das 10 melhores rotas de enoturismo do mundo. A nossa ideia é o ciclo do enoturismo completo. Tudo que a gente faz aqui tem que ser autêntico, tem que estar baseado na nossa cultura, mas tem que ser muito gostoso. As etapas de fabricação do vinho, do plantio ao armazenamento. Aqui o processo de maturação dura de 18 a 30 meses. A qualidade do produto brasileiro. Selo que abre portas e fronteiras. Dessa forma, valorizando o vinho e criando uma originalidade. E conheça o curso de formação de sommeliers. A garrafa precisa ser aberta sem a mão. Tem que manuseá-la corretamente para que não exploda. Sábado, 8h30 da noite.